Oi meninas, tudo bem? Vamos tomar café, bom dia. Vamos tomar um cafezinho, um ovinho, um queijo, um chocolate, um cafezinho com leite, servida. Eu gosto toda manhã do meu margem. Vamos lá. Não é mal, né? É ovo sem bolacha. Não é mal, né? 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 Tá bom, mamãe, tá bom. Não é mal, né? Não é mal, né? Terminou, mamãe, terminou. Não é mal, né? 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 Tá bom. Eu tenho sua ração ali. Gente, tá lá. Beijo. Fiquem todos com Deus. Beijo.